Olá, sejam muito bem-vindos ao Fator Kunz, um canal para estimular a mente, trazendo de maneira descontraída, conteúdos apreciados nas mais diversas áreas de ensino como história, ciências, geopolítica, filosofia, artes e muito mais. Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários do último vídeo aqui no canal, para aqueles que acertaram a pergunta bônus. Então, um salve especial para... Dalva Flor da Silva de São Paulo, capital. Paulo Sérgio Pereira, de Salvador. Lucia Matos de São Paulo, capital. Marcos. Júlio Santos. Eliane Linhares, de Belo Horizonte. Odair Borba. Nair Assistive de Carazinho, Rio Grande do Sul. E Maria Bardi, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Nesse vídeo, deixe também seu comentário com a resposta da pergunta bônus, preferencialmente com a região de onde você é, e será um prazer mencionar seu acerto no próximo vídeo. Caso esteja assistindo pelo celular, uma dica legal é girar o seu aparelho na posição horizontal, aproveitando a tela cheia. Agora, é hora de ativar o cérebro. 1. Qual opção apresenta o emprego correto do português? A. Ele medeia o debate. B. Entre eu e você. C. Meio dia e meio. D. Eles têm muito. A resposta certa é... A. Ele medeia o debate. 2. Qual dessas ciências estuda as nuvens? 3. A. Palinologia. B. Nefologia. C. Citologia. D. Pedologia. A resposta certa é... B. Nefologia. 3. O calacuco é um prato típico de qual lugar? A. Itália. B. Grécia. C. Canadá. D. Finlândia. A. Resposta certa é... D. Finlândia. Calacuco. O prato consiste de um pão recheado, normalmente feito com farinha de centeio, às vezes é adicionado farinha de trigo. O recheio consiste de carne de peixe, de porco e bacon, temperados geralmente com sal. Tradicionalmente, o peixe usado é o coré gono, mas pode ser preparado com salmão ou perca. 4. O Palácio Avenida é um edifício histórico localizado em qual cidade? A. Fortaleza. B. Vitória. C. Curitiba. D. Maceió. A resposta certa é... C. Curitiba. 5. Qual era o último sobrenome da rainha Cleópatra VII? 6. Qual dessas opções é o significado da palavra garbosa? 7. Qual o nome do personagem de Patrick Swayze em Ghost? Do outro lado da vida? A. Johnny. B. Alan. C. Sam. D. Ben. A resposta certa é... C. Sam. Patrick Swayze. Nascido no dia 18 de agosto de 1952, Patrick era ator, dançarino, cantor e compositor. É tido por muitos críticos de cinema como um dos maiores artistas de Hollywood da sua geração. O astro teve uma infância difícil, regrada de abusos físicos e psicológicos, fato que perseguiu até os últimos dias de sua vida, interrompida aos 57 anos por um câncer pancreático. 8. Qual desses frutos possui as sementes em seu exterior? A. Pitaya. B. Mirtilo. C. Morango. D. Araçá. A resposta certa é... C. Morango. 9. Qual o nome da operação alemã cujo objetivo era tomar Moscou em 1941? A. Operação Tempestade. B. Operação Nevasca. C. Operação Vulcão. D. Operação Tufão. A resposta certa é... D. Operação Tufão. 10. Como a rinorreia é popularmente conhecida? A. Conjuntivite. B. Cera de ouvido. C. Corrimento nasal. D. Sarna. A resposta certa é... C. Corrimento nasal. 11. O compositor Mozart entrou na Academia Filarmônica Bolonhesa com qual idade? A. Cinco anos. B. Nove anos. C. Treze anos. D. Trinta e cinco anos. A resposta certa é... C. Treze anos. Mozart. Com quatro anos, Mozart já assimilava as lições de Cravo que a irmã começava a receber. Diante disso, seu pai passou a ensinar música ao filho. Com cinco anos, Mozart escreveu um concerto para Cravo. Após concluir o exame para a Academia Filarmônica Bolonhesa, foi aplaudido por todos os membros da instituição e se tornou o acadêmico mais jovem da casa. 12. Qual é o substantivo coletivo aplicado para um grupo de desonestos? A. Súcia. B. Legião. C. Falange. D. Tertúlia. A resposta certa é... A. Súcia. 13. Quem foi transformada em aranha pela deusa Atena, segundo a mitologia grega? A. Impusa. B. Aracne. C. Anfisbena. D. Hidra. A resposta certa é... B. Aracne. Atenção! Agora temos a pergunta bônus. Deixe a resposta nos comentários, e, caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo. E se você tem o perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para nos apoiar. Juntos, nós espalharemos o conhecimento. Vamos lá! Qual é o nome desse pássaro? E então, como foi sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários. E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter seu cérebro ativo, e claro, conhecimento nunca é demais. Apoie o canal com o seu like e sua inscrição para sempre produzirmos novos vídeos semanalmente. Confira também outros desafios do nosso canal. Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho